Boa tarde, senhores. Desculpe aí o atraso. Estamos aqui com o nosso Batalha do Século no ar. Boa tarde a todos. Isso aí. Começou, pessoal. Desculpa aí o atraso. A ororoca da bolsa vem dando certo, hein? É isso aí. Começou, senhores. Estamos no ar e vamos começar. O pessoal está falando de creche na China. E aí, a China? Já estava crechada, né? Estava subindo a bolsa, mas estava crechada já. 10 exigem algumas ações negociando a 100 vezes lucro. Agora a câmera está aqui em cima da gente, né, cara? A inclinação assim, o pessoal colocou. Impressionante. Ainda fico receoso sobre bolsa. Ainda acho que seria para baixo a bolsa aqui. Ontem a bolsa aqui subiu, né? Virou. Uma das coisas, né? A Petrobras estava caindo 5 e pouco. Ela melhorou. Pororoca ou avalanche? O pessoal está perguntando. É para baixo. É os dois. Pororoca com avalanche. Mais rápido do que a gente imaginava, né? Isso aí. Cara, eu não consegui editar aqui certinho, mas vamos lá. Se não for assim, deixa eu ver aqui. Vamos assim mesmo. Vamos lá. Não sei se nossos problemas text foram, produção. Se nossos problemas text foram os mesmos lá da bolsa de Nova York? Acho que não, né? É. O microfone dele está... O problema aliou aqui também. Opa, está sem microfone. Então está só pendurado aqui embaixo. Hoje está brabo, hein? Produção. Vamos, produção. Produção está brincadeira. Falando do cenário, cenário político bastante complicado. Até a gente vai soltar uma pesquisa. Não, o Kif, a gente não poderia prorrogar o horário não, porque tem outro programa entrando. Hoje a gente gera esse problema. Então por isso que a gente vai logo questionar. Vamos logo para as perguntas e tudo mais. E a gente já tira dúvida aqui. Pão de açúcar continua. Cenário totalmente desafiador. Para baixo segue. Por conta, justamente, não só por conta de valores, que a gente já vinha falando. Cenário de queda nas vendas. Same store sales, venda nas mesmas lojas. Do cenário de varejo, de supermercado. Crescendo menos que inflação. Ou seja, um crescimento real negativo. Quando você coloca a inflação, crescendo 4% só. Não consegue repassar preços. Fora isso, 20... O pessoal está falando que o meu microfone está baixo. Sendo que 25% das vendas do Pão de Açúcar são do Via Varejo. Que é eletrônica, doméstica. Isso aí está caindo muito. Via Varejo deve reportar aí. Era em Magazine Luiza. A Luiza falou que agora tem que torcer para não ter tanto desemprego. Eu acho que o grande aprendizado que a gente vai ter aí vai ser realmente o cenário político, hein, Celso? Total, total. Você chegou a pegar a época política influenciando na Bolsa? Me chamou de velho. Eu também sou velho. Eu também peguei. Peguei, peguei, peguei. Bastante. Pô, a gente viu no passado, né? Não precisa ir longe, né? É, tivemos uma especulação eleitoral. Pô, 45 mil é 68 mil pontos. É. Fazendo isso. É. Ontem, eu lembro que ontem eu saí para uma reunião lá na Avenida Angélica. Eu estava no trânsito. Aí eu, pô, tinha até saído com alguns pontos de venda para o mercado, que eu estava achando que aquela alta era repique no Entraday. E de repente eu vi o mercado tinha voltado para o positivo, aperto subindo não sei quanto. E eu não tinha visto muito que tinha algum comportamento lá fora também, né? Então eu fiquei na... Falei, cara, Angélica já está começando a precificar impeachment e vai puxar a Bolsa. E é capaz de a gente ver esse cenário. Pode ser que o mercado comece a entender que aumentou para o impeachment da Dilma. O mercado sobe. Se começar a especular eleitoralmente com impeachment, primeiro vai ser bom para o game, para quem gosta de day trade. Quem gosta de... Não, Petro ontem. A Petro ontem está maravilhosa para isso. É, agora... Ontem teve um motivo externo, né? Sim. Eu não sei exatamente qual, mas lá fora a Bolsa subiu também, estava caindo. Não, estava caindo, melhorou. Foi só falar em negociação com a Grécia, né? No curto prazo, o preço do petróleo subiu, ajudou a Petro aqui, mas... Aí hoje devolve, porque não tem como. Minério é caindo 10% de novo na... É, e o dólar... O dólar hoje foi maravilhoso, não tem 3%. E o dólar ajuda um pouco também a Bolsa a cair menos. Pô, vou te falar que o dólar dá medo. Se o dólar voltar para o 3,80, eu acho que é 3,60, 3,70. Vamos então de Petrobras? Petrobras. Vamos de Petrobras, vai falar para o fundamento. A gente segue short no ativo, alto endividamento, falta de transparência. O resultado do segundo tri vai ser bem menor com um endividamento maior. Acho que para onde vai para o fundamento? Teria que ir para uns 10 reais ontem, estava 10,90. Falei, está indo, está indo, está indo. Aí deu uma recuperada, mas... Olhando 10 reais por fundamento para, de repente, parar ali, para zerar, de repente, o short. Se não mudar nada... O que pode ser ruim para o short em Petrobras só, eu vejo se passar no Senado, que é o José Serra, o projeto de modelo de partilha que ela tem que investir em cada licitação do pré-sal, 30%. Isso sim, se ela não tivesse obrigatoriedade, o papel poderia andar. Mas fora isso, eu não vejo motivos. Talvez o petróleo começasse a subir também. Ou alguma especulação eleitoral também. Também, também. Tirando essa parte política, é. Peculação impeachmental. É, isso também. Agora é o nome. Bom, então, a gente deu pororoca. Sim. No último... Eu lembro que o cara falou 13 e 13. O cara vendeu por número 13, vírgula 13. A gente mandou vender a mercado no último batalha, para eu jogar no gráfico. A gente ficou um tempão mostrando que a gente tinha aqui a possibilidade de um ombro-cabeça-ombro. Hoje o Ficube, eu estou com uns problemas aqui, o Ficube vai ficar limpo. Vamos fazer aqui price action puro, sem nenhum indicador. Então, a gente tinha essa onda 3, esse ombro-cabeça-ombro. A gente projetou. A gente estava aqui no 13, mais ou menos, quando no último batalha, mandamos vender a descoberta. Era pororoca. Inclusive, eu mandei comprarem put de 11,66 no pregão de sexta-feira passada. E no segunda-feira, quando abriu embaixo, a gente zerou pela 10,66. Ficou meio de graça aí para ganhar um real. E a gente já fez um objetivo aqui, o objetivo de 100% e martelou. Eu acho que isso é repique ainda, mas se por acaso voltar a cair, o próximo objetivo é 10. Então, o mesmo objetivo do Celso. E para comprar, eu poderia até dizer que existe a possibilidade. Não sei exatamente o que seria o trigger, mas existe a possibilidade, por exemplo, disso aqui tudo ser uma onda 1. A gente está em uma 2 de correção e o mercado voltar. De repente, vai começar a subir aqui. Agora, isso vai ficar claro se o mercado subir e fizer um zigue-zague para cima. Antes disso, não tem como. Então, eu teria que fazer alguma coisa assim, para a gente jogar, por exemplo, um ombro-cabeça-ombro invertido aqui. Então, para comprar, estou fora. Poderia estar zerando uma venda aqui, protegendo minha venda, ficando um pedaço, zerando um pedaço, enfim, apertando o stop. Mas para comprar, eu vou querer que ela suba sem mim. E aí sim, eu posso pensar em comprar. Por enquanto, é venda. Porém, com um dos objetivos testados aí no 11, 10, 90. Boa. Quer falar de Vale? Podemos. Falar as maiores aí. De Vale, a gente segue sete, correndo com ativo, preço do minério. O que está acontecendo na bolsa chinesa impacta. O principal ativo que é impactado negativamente pela bolsa chinesa é Vale. Não adianta. O governo dando para as corretoras, emprestando 19 bilhões de dólares. Falando assim, segurem os ativos, não deixem mais cair. E vários ativos batendo o circuito breaker e param de negociar. E aí a bolsa só cai 6% por conta disso. Mas Vale do Rio Doce, cenário é altamente desafiador. Por conta desse cenário de preço de minério, a gente não recomenda exposição. Segue short no ativo, 15% de exposição short na nossa carteira short semanal. Ajeitei o Ficube. Consegui. Boa. É isso aí. Então, a gente está na Vale, né? Vale 5. Vale 5. Vale 5. Todo mundo sabe que em algum momento eu fiquei comprador de Vale. Esse em algum momento foi especificamente aqui. Fez um fundo maior, continuei comprador até aqui. Primeiro ponto que eu não gostei. Esse topo aqui foi duplo, foi menorzinho do que o outro. Segundo ponto que eu não gostei. Perdeu o fundo anterior. Aqui gerou stop, cancelei a venda. E exatamente nesse candle de baixo, eu passei a virar vendedor aqui. Nessa engolfada aqui. Linha vermelha. Se não foi nessa, foi nessa. Enfim. E aqui a gente acabou de chegar no objetivo. Acho que isso aqui é um objetivo. O mercado parou no objetivo, botou o martelo. Mas, de novo, o que eu quero aqui? Se subir para vender. Tanto na primeira linha vermelha, já aqui em 15,66, quanto mais para cima. Não consigo mais pensar em compra. Agora, aqui vejo uma zerada. Parecido com o Petro. Aliás, parecido com tudo, né? Uma zerada em 14,5, 14,40. Acho que é uma zerada aqui. Porém, se perder, a gente vai para 13. Que isso. 1 aos 13. Bom número para zerar ali o short. 13. 13. O número do... O cara falou que vendeu Petrobras, eu lembro. Acho que foi o Zanck falando que vendi Petro a 13,13. Pô, esse número é cabalístico. Cabalístico. Agora vale, então a gente pode ir. Vamos lá falar agora de pecar. Não para de cair, lembra de pão na açúcar? A gente falou, R$97,00. Também era a venda. Venda, não sei o que. Tem que arranjar só. Tem dificuldade, às vezes, de arrumar um aluguel. Continua a venda. Agora, assim, além do fundamento estar ruim, propina. Foi pago para o Márcio Tomás Basto, advogado que já faleceu. Foi pago para o ex-ministro Palocci. Dinheiro, R$5,00,00. Ih, mas a gente não sabe em quê. Não prestou nenhum serviço para a gente. Mas foi pago. A gente não prestou serviço. Como é que foi pago? Então tem R$13,50,00 voando aí de pão de açúcar, fora todo o problema dela. O que eu falei no início. Menores vendas, semi-store sales. Isso aqui... Pô, eu não vejo motivo... Não tem ponto para comprar para mim. Não tem ponto para comprar da pão de açúcar. Isso tudo me lembra o papo que eu estava batendo com ele aqui antes, né? Enquanto a produção estava ajeitando os problemas. Botando a culpa na produção. Sim, produção. Mas eu estava conversando aqui com o Celso. Que, assim, existe uma interpretação positiva de dois fatores claros. O primeiro é a politização do povo, né? Eu acho que nunca a gente teve um Brasil tão interessado em política. Principalmente depois dessas eleições apertadas, 50% para cada lado. Todo mundo está lendo o jornal, está acompanhando. O papo na mesa de bar, que sempre foi futebol. Aliás, futebol está um saco, como eu falei, né? Antigamente a gente abriu o jornal e corria para o esporte, né? E a política está mais legal. Um entrega o outro, que entrega o outro, aí o outro faz um discurso, enfim. Então, a população está muito politizada. Isso é bom no longo prazo. E mais que isso, né? As corrupções estão vindo à tona. O que também me parece bom. Quanto mais difícil for roubar, o roubo sempre teve. Não estou falando que veio desse governo ou de outro. Sabe disso. Mas quanto mais difícil é roubar, quanto mais meritocracia, quanto mais certo for a coisa, mais rodar institucionalmente certo, melhor para a economia. Então, que todos esses problemas que a gente esteja vivendo sejam por um bem maior, aí, no longo prazo. O que também estávamos conversando sobre isso. O Celso vai até inaugurar uma pesquisa aí. Depois a gente passa o resultado para vocês. Aliás, vocês podem também fazer uma interna por aí. Um impeachment da Dilma, faria o quê com o dólar e com a Bolsa? Aí vai depender de quem... De como será. Se é só do PT, se é uma cassação, um afastamento do PT. Porque o impeachment dela gera até dois anos de novas eleições. Se tiver um afastamento dela por conta das contas, pela ordem fiscais, permanece, o PMDB assume o Temer, provavelmente ele convoca o PSDB, que o PMDB não tem agenda econômica, como fez o Itamar em 94, convoca o PSDB, aí vem a Arminio Fraga, provavelmente, aí voa a Bolsa. Mas você acha que tira um Levi? Ah, tira aí. Veio pela Dilma, tira na hora. É, né? Mas aí entra um Arminio Fraga. Coitado do Levi, o Levi merece. Tocava pelo Soros, mas acho que sim. Em qualquer forma, seria uma boa notícia. Eu acho difícil que o mercado... Bolsa pra cima e dólar pra baixo, caso isso acontecesse. Parece. Mas vamos ver. Tem muita coisa pra rolar, um aprendizado muito interessante. Quem tá acompanhando aí, eu acho que é um momento diferente. Eu vou fazer 20 anos de mercado aí. É um momento único, é diferente, né? Sim. Realmente, no impeachment do Collor, eu ainda não era da Bolsa. Eu também tô velho, mas nem tanto. Boa. Vamos lá. Qual é o papel? Vamos lá, vamos pra mais papel aqui. Pão de açúcar, não precisa nem botar o gráfico. Simplesmente se subir pra vender. Mas desde que a gente começou a falar de venda, só cai. Aqui, realmente, eu acho que tá atrasado pra abrir vendido. Mas comprar, nem pensar. Boa. Pessoal falando de Hidrogazil. Lembra? RADL3, que não para de subir, dobrou em menos de um ano, né? Tem fôlego pra mais. Falava, tipo, não para de subir, cara. Caiu, comprou. A gente teve uma compra aqui. Vou botar no gráfico, por favor. A gente teve uma compra dada no Batalha do Século, no Show Me Demande, na Sala da Clia. Linha verde, maravilhosa. Essa compra é impressionante. É claro que, olhando agora, é mole. 26, mas... Tá vendo? Telefone, produção. Ô, produção. Desliga o telefone, produção. É. Então, no 26, a gente comprou. Ih, só que a gente saiu há muito tempo. O meu objetivo era 30, na época, né? A gente tá agora a 44. Até pouco eu vou fazer 100% dessa compra no 26. Aí teve nova compra aqui nessa linha verde. Duas, aliás, no mesmo ponto. 35,5. E se cair, entre 40 e 38, nova compra. O que me lembra aqui, não sei se é correto dizer que é o mesmo setor, mas vai um pouco na mesma linha, hipermarcas, né? É, a parte... Ela já produz o medicamento, mas diria parecido, digamos assim. É, porque... Tá... É correlacionado. Hipermarcas, se fizer um candle com massa maior aqui, é compra. Passou um pouco da linha verde. Não estopou o fundo anterior, né? Que seria aqui embaixo. O estopo é 20,99. Então, dá pra comprar. Hipermarcas que tá bem menos esticada, né? É, com um padrão parecido de força de compra e tudo, mas... Aqui tem um ponto de compra claro, vindo de uma queda pra fazer o que eu compro. Enquanto lá, drogas, raiazil, tá realmente lá em cima. Isso. Pode voltar pra gente. Vamos lá. O cara perguntando aqui se... Vendido em loja gênera. Não, não vendo loja gênera. Eu não vendo. Resultado vai ser muito bom. Sem situação de dois dígitos. Crescimento. Eu não vendo. Loja gênera, não. Vamos ver. Como é que tá? L-Ren 3. L-Ren 3 não dá pra vender, só compra. Aliás, tá caindo pra comprar. Aí, pode botar no gráfico? Boa. Bom, um dos princípios do Ficube, o primeiro princípio, aliás, tinha que ser um princípio de qualquer análise técnica possível é, o seu melhor amigo é a tendência. Então, tendência, você tem que estar sempre a favor dela. E aí, valendo-se disso, que vale pra qualquer tipo de análise técnica, a gente fala o seguinte, acima das linhas verdes é proibido vender. Esse é o princípio básico. Então, deu compra nessa linha verde e se vier nas linhas verdes, vai dar novas compras. Vender, nem pensar. Você pode até falar que tá caro, não vou comprar, tudo bem. Mas vender, nem pensar. Ativo bom é difícil também, né, de vender, além disso. Vamos lá, a favor analisar Minerva, Itaúsa e SUSB 5. Vamos lá, Minerva. Aquilo que a gente falou, eu não gosto do setor frigorífico. E o que aconteceu? Ela já fechou agora no Mato Grosso, demitindo 701 pessoas, demonstrando que tá faltando o boi no mercado. Não adianta os Estados Unidos abrirem o mercado e tudo mais. Não tem boi aqui no Brasil, não adianta. Então, tá esse problema aí. Se tivesse que ter por fundamento, na ordem é sempre Minerva, Bif, que se beneficia. É uma empresa menor, então ela consegue crescer mais do que as outras. JBS pra tradar e Marfrig, nem pensar. Então, na ordem é essa. Mas Minerva, se fala assim pra mim, você tem que ter uma ação de frigorífico, seria Minerva, mas eu prefiro não ter o setor. É, ela tá comprada aqui. O comportamento de hoje, especificamente, não foi legal. Mas eu vejo isso aqui como uma compra. Tem um objetivo em 12,5 que ainda não chegou. Meu stop correto ainda no fundo anterior, 9,68, 9,67. Isso aqui é uma compra. É uma compra. O comportamento hoje não tá legal, mas não tem problema. Eu comprei e tô aqui acreditando ainda e acho que o objetivo é 12,5. Desculpa. Então, acho que é a compra. Pode voltar. O Celso não se animou muito, então não é pororoca. Não. Itaúsa 4. E TSA 4 aqui. Até lá eu gosto. Dá pra ter Itaú ou Itaúsa. Ainda prefiro Itaú, até por não ter participação. Itaúsa é uma hoje que tem 96% do seu valor de mercado. Itaúsa é da proveniente do Banco Itaú. 3,5% da Duratex. E aí a Duratex não tá indo bem. E o restante é Lequeiroz, Itaútec, dentre outros. Então, Itaúsa teria. Mas já sabendo, obviamente, que o cenário pra Bolsa tá desafiador. A gente já falou aqui, 30% do índice é setor financeiro. O banco acaba, nesse sentido, sendo ser responsável. Se a gente acha que a Bolsa pode ir pra baixo, bancos também podem sofrer. Mas eu gosto, sigo otimista com o Itaúsa, sim. É, pra mim, todos os bancos estão com cara de queda, né? No final das contas, o gráfico tá até contrariando um pouco o cenário de fundamento. Porque o banco menos vendido que tem é o Bebaz, né? Que a área de fundamentos menos gosta. Mas, enfim, vamos lá. A figura que eu vejo claramente aqui é um homem-cabeçal muito perigoso. Que, se der certo, vai jogar... Eu tô na Itaúsa, mas isso serve pra Itaú e Bradesco. Mas, se der certo, vai jogar Itaúsa, por exemplo, a 8, 7,90. Esse padrão de compra dado lá atrás, né? Lá na especulação eleitoral do ano passado, ele ainda sobrou essas duas linhas, a azul e a branca. E isso faz com que possa acontecer da tendência de longo prazo ganhar essa briga. Se eu jogar um semanal, ele fica ainda comprado e tal. Mas, pra mim, graficamente, agora é venda. E eu tô olhando pra essa figura. Só vou achar a compra aqui se realmente começar a fazer zigue-zague pra cima. E, por enquanto, achei que a alta era pra bater. Tá caindo e tá confirmando a figura de queda aqui, pra mim, é venda nos bancos privados. Aí, viu? A gente acha que é pra ter Itaúsa, Itaúa e até Bradesco. Já o Góes acha que é venda pra bancos privados. Vamos lá. Papel celulose. O pessoal sempre pergunta Suzano e Fibria. Sou mais otimista com Suzano do que com Fibria, mas dá pra ter as duas. Hoje a gente tem na carteira 12% em Suzano, 8% em Fibria. Até porque são beneficiadas com uma alta maior do dólar. É celulose? É exportação? Por que eu não gosto tanto de Clabin? Porque é papelão mercado doméstico. Mas Suzano, sim. Com Fibria dá pra ter. A gente prefere uma exposição maior a Suzano, que vem apresentando uma desalavancagem ali. Que é a dívida líquida sobre EBITDA. Porque a planta dela em Maranhão, entrando num ramp-up cada vez mais rápido, né? Ou seja, produzindo cada vez mais rápido, atingindo full capacity ano que vem, vai reduzir esse alto endividamento e exposição a dólar. Suzano, depois Fibria. Mas dá pra ter as duas. É, eu também acho que a compra, como eu venho falando, talvez tenha perdido um pouquinho de momento. devido ao fato, dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, o topo não foi maior do que o anterior. A gente tem um topo duplo aqui. Isso incomoda um pouco. Eu ainda sou comprador, tanto onde está, quanto principalmente nesses 14,80, 14,70. A gente, dessa vez, não chegou no meu objetivo. O meu objetivo era 18. Ainda acredito nesse objetivo. Acho que o dólar retomou com chance de retomar bonito. Eu ainda acho que a compra, talvez, tivesse mais otimista nas últimas, né? Nesse martelão aqui, nesse aqui, lá pra baixo, enfim. Tava com mais força, com mais energia. Mas aqui, ainda é compra. Tanto onde está, quanto no 14,80. E acho que o dólar volta a subir. A tendência é ajudar ela também. Embora esse padrão de topo duplo tenha atrapalhado um pouquinho, pode voltar pra gente. No curto prazo, pelo menos um momento do papel, de repente, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade de andar na velocidade que andava antigamente. Boa, vamos lá falar. Cielo e WEG. Mas vamos falar de Cielo primeiro. Cielo, no Fundamentos, é que caiu e comprou. Empresas extremamente resilientes. Agora é só a palavra. Resiliente, boa empresa, boa gestão. Com esse cenário atualmente desafiador, consegue continuar crescendo. Top line, receita, melhorar a margem. Cielo, por Fundamentos, é pra ter. Acho que pode valer ele ser R$52,00. Depois a gente fala de WEG. Vamos pra Cielo. Então, Cielo tá no ponto, hein? R$43,50. R$43,50 é o ponto. A gente, ó, lembrando os últimos pontos aqui, né? Não tô inventando nada. Simplesmente, setup caiu, comprou, linhas verdes do Ficub. Comprou, 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 comprou. Há pouco tempo atrás, comprou. O que eu faço aqui? Fala aí, Celso, o que eu faço aqui? Cara, eu compro, né? Comprei. Então compra. Compra agora. Falta R$20,00 pra chegar no ponto, mas vou dar o compra agora mesmo. Isso, eu dei, eu acabei falando. Compra agora, hashtag compra agora. Produtor tá comprando, o produtor não entrou no site, quem tá comprando? Comprou, abriu o Home Broker. Isso aí. Então compra agora Cielo, stop, vou botar aqui R$40,50, objetivo R$53. Então a gente tá com R$3,00 de stop pra ganhar R$7,00. Boa aí. Mais, né? R$53,00, R$10,00. É o 3 pra 1. Vou botar até R$9,00. R$42,75 o objetivo. Boa, pororoca, galera. Pororoca, Cielo, já, sei lá. Sexta pororoca em Cielo do ano. Sim. Martini falando aqui. Mas é... Pororoca em Cielo. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Mais, pessoal, requisitando aqui, principalmente agora setor siderúrgico, né? Pessoal perguntando em Minas, Gerdau e CSN. A gente ainda não recomenda, o Muki falando assim, pô, CELSO, se a GBR não para de cair, mesmo assim, muitas casas de análise estão indicando compra, nesse patamar que tá atrativo. Tá começando, mas ainda não é a hora. Aí o técnico vai ajudar mais. Por fundamento, tá começando a ficar atrativo o Gerdau? Tá. Vai demorar mais a entregar. Mas das três, hoje se falasse assim, primeiro não teria nenhuma. A gente tá short em 11 Minas aqui na casa. Mas se falasse assim, você tem que ter uma por fundamento olhando um, dois anos. Aí eu teria a Gerdau. Compraria agora? Não. Quem vai ajudar a gente vai ser o técnico, né? Falando, olha, agora é a hora de entrar. Então. Mas por fundamento, começa a chamar atenção, mas eu não quero pegar a faca caindo. Então acho que ainda pode ir mais. Ah. Esperaria. Isso aí é de analista técnico, hein? Não. Nunca pegue a faca caindo. Isso aí não. Mas até quando você monta mesmo, você trabalha no asset. Quando eu era gestor, o que eu fazia? Você compra um pouco. Aí você olha assim, cara. É pra comprar uma posição. Comprar 10%. Fica olhando. Num dia. Passa dois, três dias. Bota ali pra sentir como é que tá. Mais 10% da posição que você gostaria. E fica olhando. Tá começando a subir. Aí você vai acelerando a sua posição. Mas continua caindo, você para e eu fico olhando. Fico esperando. Cara, tá caindo, tem alguma coisa errada que eu não tô vendo. Que eu não sei o que é. Que alguém sabe de alguma coisa que eu não sei. Sei lá. Então você fica esperando. Então acho que é muito pra isso. Setor siderúrgico. A gente ainda tá vendido. Principalmente agora em Usiminas. Mas saiu, zerou o short em Gerdau. Tá short em Usiminas. Continua. Só a Gerdau que caiu mais. Acho que em algum momento pode ser momento pra entrada. Pô, fundamento olhando um, dois anos? Entraria. Mas agora, prefiro esperar um pouquinho. É, um mês pra trás aí, maio, a gente simplesmente falou aqui que o melhor ativo da venda graficamente e com total aval de fundamento, pororoca, Gerdau na venda. Sim. Melhor ativo pra vender. Porque o mercado, o que aconteceu com o mercado? O mercado foi exatamente, duas quartas-feiras, eu tô aqui nessa quarta. Quarta passada, quarta retrasada, foi quando eu virei a cabeça, lembra? Sim. Eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei no Batalha foi, Celso, agora desisti, porque realmente o mercado subiu muito. O movimento de alta de março, se não me engano, março, abril, ele configurou um gráfico melhor de compra. Quando ele voltou, eu acreditava que era compra. Ele tentou, 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 uma hora eu falei, não, é venda e tá dando certo. E durante esse tempo, o que acontece? Poucos papéis você tinha um gráfico tão vendedor, tão bonito quanto Gerdau, falo de Goal e GGBR para vender. Talvez vendido, eu diria que eu poderia estar botando no bolso agora, porque a gente pode ver no gráfico aí, produção. A gente tá falando da venda lá dos 9,50, 9,30 e a gente tá lá 6,70, 6,50. Tá falando de 40%, sei lá, de queda. Então, eu acho que uma zerada na venda agora. Não tem compra. Primeira alta é venda. Então, nunca parar a faca caindo. Quem é que para a faca caindo? Não sou eu. Pode ser o, né, os gringos, sei lá, os donos de banco, enfim, são pessoas maiores que eu, que tem acesso mais a fundo à empresa e aí, em algum momento, o cara vai falar, bom, pra mim é compra, vai fazer assim. Eu vou continuar vendendo, mas eu vou perceber que quando cair, não, não fez novo fundo. Inverteu. Aí, de repente, eu já tenho um suporte aqui, que era resistência vira suporte. E aí, sim, eu vou comprar. Nunca compro novo fundo. Sempre compro um segundo fundo mais alto do que o primeiro, né? E quem opera gráfico para achar novo fundo ou novo topo, não faz corretamente. Pode ter certeza. No longo prazo é errado. Boa, produção. Vamos lá. BB Seguridade. Quase que se ela. Acho que tem que estar comprado em empresas ativos ligados a juros. O que são ativos ligados a juros? BB Seguridade, Sula 11, que depois a gente vai falar sobre ela, e Porto Seguro. Por quê? Porque ele pega o teu prêmio, você fez um seguro. Aí você pega, ninguém vai deixar de pagar seguro. Ah, não vou pagar mais seguro de vida, situação está difícil. Não vou pagar seguro do carro. Não vende seguro do carro. Você fala, não, situação de economia está tão difícil. Não, você vende o carro, você renova o seguro. Não vou pagar seguro agora. Já tomou, mas é roubado. Aí é pedir para, aliás, é pedir para ser roubado. Nunca acontece nada. Nunca foi roubado, mas se parar de pagar o seguro, é roubado no dia seguinte. Ou bate, bate e dá perda total no teu carro, no do outro. Exatamente. Então, assim, todo mundo faz seguro de vida, de saúde, de carro. Então, o que acontece? Essas empresas recebem o prêmio, o que você pagou, e aplicam principalmente em juros. Os juros em alta, ela ganha esse dinheiro. Fora isso, por exemplo, Porto Seguro, que nesse caso é a maior beneficiada. Lei do desmanche. Em São Paulo, 40% da exposição em automóveis, seguro de automóveis, da Porto Seguro, é em São Paulo. Estado de São Paulo. Essa lei do desmanche vai replicar para o Brasil. Diminuiu 96% esse semestre, primeiro semestre do ano, contra o primeiro semestre do ano passado. Roubo de automóveis. Porque a lei do desmanche, o cara roubava automóvel para desmanchar. Agora tem que ter código, é cheio de car... A regra é sensacional em relação a isso. O Estado de São Paulo está de parabéns, que iniciou com isso. Então, assim, todas as seguradoras se beneficiam nessa alta de juros. e os sinistros estão diminuindo. Sul América, ela pode virar uma operadora de saúde. Se ela virar uma operadora de saúde, a margem dela sobe. Porque como seguradora, ela paga PIS, COFINS, ela paga lá embaixo, contribuição social sobre lucro líquido e subiu. Se é uma operadora de saúde, ela paga menos. Então, Sul América, só de virar isso, ela tem uns 30% de upside. BB Seguridade, a gente gosta, é líquido também. Então, falando ao todo, dá para ter BB Seguridade, Porto Seguro e Sula 11. Na ordem, por fundamento, BB Seguridade, Sula 11 e Porto Seguro. Voltou até essa ordem, né? Porque... É, na própria quarta-feira que eu virei vendedor, sem saber, olhando, fazendo o Batalha do Século aqui ao vivo, botei na tela Sula 11, PSS A3 e dei pororoca aqui com o Celso. A diferença era, né? Há duas quartas atrás, o Celso estava também achando que BB Seguridade era melhor e o gráfico está sem dúvida nenhuma pior. BB Seguridade é o pior gráfico das três. Não tenho dúvida quanto a isso no gráfico. E, realmente, Sula, América e Porto Seguro voaram. Foram lindas as compras. Compa de 10%, 20% rápido. E continuo achando elas melhores e continuo achando BB Seguridade pior, embora no último Batalha você falou que botava BB Seguridade em segundo plano. Será que é porque subiu muito, né, Zot? É, é porque as outras andaram mais só por isso. Hoje, BB Seguridade fica no primeiro plano porque é que as outras andaram muito e ela ficou para trás. É só por isso. Então, vamos lá. Então, vou botar na tela. Então, para mim, BB Seguridade, eu não compro. Não compro mesmo. Pelo contrário, se bobear, isso aqui pode virar onda três para baixo. Tomar cuidado aqui. Santo está saindo para a banda e tal. No longo prazo, a tendência de alta ainda é. Talvez não seria o ativo que eu ficaria short, mas se esse gráfico aqui, eu não posso comprar ele aqui, né? Enquanto PSSA 3, a gente identificou essa compra. Pera aí. É, PSSA, a gente deve ter identificado por aqui a compra. E está lindo, né? Lex 610, todas as cores por baixo. Caiu, comprou. 40,5 é compra. 38,90, 39 também, tá? Então, bota aí, 40,5, 39, pode anotar e pode comprar PSSA 3. E Sula 11, acho que gráfico, o mais bonito de todos. A gente, isso aqui, essa eu lembro direitinho, a gente deu compra nesse candle. Andou aí, mais de 10%. E aí, tem uma figurão aqui, para quem gosta de padrão técnico, um cabeçom invertido bem grandão aqui, que faz com que a gente possa projetar altas para 17 reais, por exemplo. 17, talvez até mais um pouco aí. E essa aqui, compre agora, hein? Pororoca? Sula, fechado. Então, pororoca, hashtag, compre agora, Sula América 15,10. Objetivo 17,5, stop. Vou botar aí 14,10, vai botar R$1,00 de stop aqui. Para R$2,50 de ganho. Aí, excelente. Vamos que vamos, Sula 11 entrou pororoca. Sula 11 e Cielo, compra agora, venda agora não teve nenhuma, né? Não, não teve nenhuma. Não teve nenhuma porque as vendas que a gente deu, veio dando venda nas duas últimas. O Peto saiu de 13 e tanto para 10. 10 e 90, que bateu ontem. Quando eu falei, caramba, se pudesse de repente zerar um pouco, zerava. Pela velocidade, né? É, você fala, pô, também posso não gostar do ativo, mas assim é complicado. Outro ativo bom, Ambev. Acabei de entrar pelo gráfico, falou aqui o convidado Daniel. Ambev, carrego, é para ter, sou para o seu neto, dá para ter. Você é aquela que você dorme tranquilo, né? Pessoal falando de brim aqui. Brim, você não dorme tranquilo nem um pouco. Mas Ambev, você dorme tranquilo, não tem muito estresse. Daqui a 50 anos vai ter cerveja, vai ter cerveja, depois você vai continuar consumindo cerveja. Ainda mais que tem aquele negócio, né? Tem aquele negócio que a mãe sempre fala quando você deixa a luz acesa. Você é sócio da Light? É isso aí. Aí se a mulher reclamar, pô, tá bebendo cerveja de novo? Pô, eu sou sócio da Ambev. É isso aí. Mano, é, tem que comprar. Cheio de garrafa no quarto. É, é. Isso. Mãe, tô na crise, tô na felicidade, eu bebo. Então, sócio da Ambev, eu vou falar. Boa, boa, boa. Exatamente, é. Boa, excelente. Então, assim, a Ambev, a venda de volume de cerveja tá crescendo pouco, tudo mais. Tá, nos últimos três anos cresceu 2 e pouco por cento, concordo. O ponto é, a Ambev, ela gera muito caixa, tem baixos investimentos, ela não precisa mais investir, a capacidade, o 100% de capacidade tá longe disso aqui no Brasil. Então, ela vai começar a distribuir. Se não vier, é um dividendo extraordinário. Ela pode pagar mais de 6, 7% de yield esse ano. Então, é um ativo que fica muito mais estável. Como eu tenho receio com o nível de bolsa, paga, boa pagadora de dividendos, fico muito tranquilo com o Ambev. Pra carregar, principalmente, quem pensa em dividendos. Fora que é resiliente. Resiliente, adoro essa palavra. Aí sim, né? É isso aí, é boa. Aprender tem que usar, né? Boa. Então, eu não discordo da compra, eu não acho que seja ruim. Eu vejo um diário um pouco mais difícil aqui. Agora, se eu botar um semanal, por exemplo, então o diário tá um pouquinho sem força e tal. Não é venda. Tem motivo mais pra subir do que pra cair. Aí, se eu botar um semanal, eu já vejo a compra bem bonita. Acho que esse martelo aqui foi uma entrada boa. Então, assim, pra trade, pra... Pode voltar aí pra gente, professor. É, pra... Porque a gente pensa, quando a gente pensa em trade, a gente pensa muito na proporção. Aprender, ó. Delta preço sobre delta tempo. Que isso aí, boa. Então, o retorno sobre investimento é o quê? A diferença de preço, né? Delta preço sobre delta tempo. Quanto mais rápido andar, melhor pra você. Então, assim, eu não tô identificando um padrão de diário que a Ambev, de repente, agora vai tirar uma reta pra cima, que é uma compra. E eu encontro esse padrão, no caso eu comprou da... da Sul América, da Cielo, encontrava na venda de Petro. Então, tem um pouco disso no gráfico. Então, eu acho que a Ambev vai andar de lado. É compra de longo prazo, mas não tem muito momento. Só por isso, eu não vou dar essa compra, nem fazer pororoca aqui nesse ponto aqui. Não acho que é um ponto que apresente a parte de delta tempo boa. Boa. Gostou, gostou dessa? Gostei, pelo menos, assim, não deu pororoca, mas também não shortei a Ambev. Não, não. Aí a pororoca é... Pra não vender, a pororoca é total. Gol. Gol é, pra mim, é venda. Fica em fora. G.O. LL4. Pra não ter. Eu não gosto do ativo. Acho que sofre por conta de dólar, sofre por conta de preço de combustível, sofre por conta da demanda mais fraca, sofre por tudo. Não teria gosto se tivesse que ter a short. Que isso, hein? É mesmo o fundamento. Agora vamos pro gráfico. Deixa eu ver agora. Se é pororoca ou não. Ih, rapaz. Só de olhar o gráfico, vira na lista técnica agora. É, só... Só não vou a pororoca e não vou mandar bater aqui. Tem que esperar um repliquezinho mínimo aqui. Vendendo sete. Caraca, meu Deus do céu, olha isso. Mas é bonita, né? Que isso, gato aqui. Olha, linha vermelha. Ela é tão bonita que ela não volta na linha vermelha. Você vê que ela tenta, mas tocar lá ela não toca, cara. Chega próximo, mas tocar ela não toca. E eu não vou abrir vendido aqui. Mas se fosse arma na cabeça, compra ou vende, vendo. Boa, pelo menos isso. Não é pororoca, mas as opiniões pelo menos estivessem... Tem que vender. Comprar ou vender, tem que fazer alguma coisa. Vende. Vende, boa. Não pode ficar em cima do muro aqui, isso aí. Comprar isso aí, Muquifo. Comprar essas empresas aéreas, loucura. Pô, é que a gente sempre fala sobre isso. Estranha Brasil, VASP, Varig. Esquece. Produção, para de comprar aí. Está comprando o quê? Caramba, você está fazendo day trade. Ah, não. Está comprando Sul América e Cielo. Isso aí. Já comprou tudo o que você queria? Ainda não. Ele está lá no Cielo. Ih, vendeu o Petro, hein? Vendeu o Petro. Isso aí. Vamos lá. O pessoal pediu BVMF. BVMF, excelente empresa. Negocia múltiplos altos. Se a bolsa cair, ela sofre. Só que eu não consigo chutear agora. Eu não chutearia, esperaria um pouco. Eu gosto de chutear ela acima de R$12,00. Nesse patamar, eu seria mais neutro. Quem tem, continua. Para entrar, esperaria um pouco e não chutearia. Bom, já que a gente falou já do conceito de delta preço sobre delta tempo, voltando a um outro conceito, só existe dois tipos de mercado. Um mercado em tendência e um mercado em consolidação. Mercado em consolidação é o mercado lateral de lado. Mercado em tendência, ele está ou subindo ou caindo. Onde você tem delta preço sobre delta tempo, aonde você ganha dinheiro, na tendência. Correto, Celso? Sim. Então, a gente bota aqui o gráfico de BVMF e mostra o que tem aqui. Consolidação. Olha que coisa horrorosa. O papel parou. Não vai nem para cima nem para baixo. O que é bom você usar ele? Acha que a bolsa vai cair? Quer ficar delta fora? Acha que, porra, Petro, Vale, bancos vão cair mais? Compra BVMF e vende índice. Vende Ibovespa, de qualquer forma, BOVA11. E faz um long short. Volta para a gente. Então, aqui eu não tenho momento para falar que a compra nem quer venda. Só para falar que é fora. E para dizer que sim, graficamente, está muito mais forte que o Ibovespa. Então, se você quiser fazer uma operação defensiva vendendo bolsa, mais se protegendo, BVMF é um ótimo ativo. Até porque, de repente, se você estiver errado quanto à opinião direcional da venda da bolsa, BVMF tende a te proteger. Enquanto, se você estiver certo, também tende a te proteger, porque tende a cair menos do que o Ibovespa. Correto? Sim, senhor. Até por Oroca nisso, né? É. Long short e por Oroca. Daria sim. Vende Ibova11 e compra BVMF. Boa. Vamos lá. Tem mais dois... Quantas perguntas eu ainda posso aqui, produção? Duas. Produção falou duas aqui, gente. Infelizmente, não vai dar para responder a todas. Vamos de Valide, que já tinham perguntado bem cedo. J100, já perguntado. VLI D3. Eu gosto do ativo. Eu acho um ativo resiliente. Ela está negociando aí com o Detran para fazer, continuar fazendo. Ela faz carteira de motorista. Quando você vai ver, tem uma marquinha ali, Valide. Pega um cartão de crédito, débito, telefônico, vira atrás. Vai estar escrito Valide. Ah, mas é a Benote. É a mesma coisa. É a mesma empresa. Só mudou isso. Então, é responsável por isso. Eu gosto. Pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. manteria em carteira. É difícil, assim, entrar no nível atual. Mas é empresa boa e resiliente. Adoro essa palavra. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar? É compra. Eu acho assim, se tivesse 48, aí tinha que entrar. Hashtag compra agora. Aí a produção certamente ia abrir o home broker ali. Ah, a carteira legal. Ih, comprando mais. Que isso. Conta a margem, produção. Peraí, não. Uma alavancagem a gente não ensina aqui. Mas vamos lá. 48 e 25. 48 e 30. Era para comprar agora, sem dúvida nenhuma. Mas aqui tem uma outra linha verde. Então, 50 também é a compra. Então, compra agora. Guarda um pouquinho. Não compra tudo não, produção. Deixa um restinho aqui para o 48 e 20. E aí o stop de tudo lá no 46. E dá um objetivo, Celso. Para Valide. 60? Vamos no 54. 54, é. Valide é um pouco menos... Mais resiliente. Vamos 54. Mas está linda, cara. Está linda. Tem todos os suportes por baixo. Todo o nível de força. Linhas verdes. Está caindo para a linha verde. Melhor comprar agora do que comprando fazendo uma nova máxima. Romper um topo. Melhor agora. E hashtag compra agora. Mais uma para o Roca. Valide 3. Vamos lá. Vou falar ainda aqui. Tem mais um ativo. Gente, não vai dar para responder a todo mundo. A gente tenta responder aqui no chat depois. Perguntar de COSAM. COSAM. Por fundamento. O que está acontecendo? A gente teve vendas aí. Não só a interferência governamental. Rubens Ometo falando. A índice ele era totalmente contra a Dilma. Agora ele está elogiando a Presidente. Ele tem boa parte da receita vem de etanol, produção, açúcar e álcool. Ok. Essa é a maior parte do EBITDA. Mas tem com gás. Distribuição de gás diminuindo o volume aqui em São Paulo. Por conta justamente dessa desaceleração. As indústrias estão usando menos, normal, produzindo menos. E também o volume de distribuição nos pós-gasolina de diesel e gasolina. E etanol está subindo. Só que etanol representa um percentual pequeno da base dele. Gasolina e diesel é maior. Está caindo. Até porque a gente não só tem carros flex, por exemplo. Então está caindo o consumo. Caindo o consumo é ruim para a parte de posto. O ultrapartamento está sofrendo por conta disso. COSAM está ficando barato. Está ficando cada vez mais barato. Não é momento ainda de entrar. Se entrar, só via operação estruturada via fence. Fora isso, ainda não vale a pena entrar. Em algum momento do tempo, ela é parecida com o Gerdau. Mas vale a pena entrar nela. Por enquanto, esperaria para entrar em COSAM. Para o gráfico, foi venda. Diria que aqui está dando o objetivo. Se eu tivesse dado uma venda em algum dos pontos anteriores aqui, por aqui ou por aqui, ou mesmo na perda do suporte, acho que eu estaria com esses 22 aqui de objetivo. Já chegou ontem lá. Então, é o objetivo de queda. Comprar não. Vender aqui também não. Mas se der repique, continua vendendo. Compa, não consigo imaginar aqui. Assim como o Gerdau, vai ser bem difícil. Vai ter que entrar o fluxo mesmo. Alguém vai ter que se interessar. Pode botar para a gente. Vão ter que tomar o papel, subir, para depois cair, fazer um fundo mais alto para poder virar. E aí sim, você compra no gráfico. Eu não vou adivinhar o fundo. Faca está caindo. Tentar parar, pode machucar. Senhores, infelizmente, o nosso tempo aqui, produção que errou hoje absurdamente aí, estava querendo operar e tudo mais, é que ele queria obter as informações antes. Esse é o problema. Ele ficou com aquele exemplo da Petrobras. Era, na cabeça. Pô, na semana passada eu não vi, na semana atrasada. Perdi a onda. Então, vou fazer isso. Mas, quer obter mais informações? Quero investir com eles aqui embaixo. Preencha. Participe. Está ok, galera? A gente está no Facebook também. Agora virou comentarista político. Foi mesmo. Nosso Celso. Me exalta às vezes. Isso aí. Mas eu acho que está realmente, está muito importante. Desde a especulação eleitoral, passou a ter uma importância. Há muito tempo, eu acho que esses 12 anos de PT, começou a ter importância no passado. Foi. Antes disso, política não estava no jogo. Você olhava commodities, cenário externo, cenário interno, endividamento, o resultado das empresas, e não pensava em política. E hoje, preço tem muito a ver com a situação política do país, o que é importante para todo mundo ficar atento. E é isso aí. É isso aí, galera. Obrigada pela participação, não é isso? Isso aí. Pela participação, pela audiência, e para quem é de São Paulo, excelente feriado amanhã. É, pode crer. Amanhã. Aliás, eu vou para o Rio, hein? Vou dar aquele mergulho ali, junto com o pessoal da altinha ali da praia, né? Que pessoal que... Se não chover no Rio, cuidado. É, acho que não. Eu vi aqui que chove só aqui em São Paulo. Não faça isso. É isso aí, valeu, Celso. Obrigado, até a próxima. Quarta-feira que vem. É isso aí, abração. Abração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.